Em Pedro Canário, a Prefeitura enviou caminhões e máquinas para ajudar a recuperação das cidades. Em Pedro Canário, a Câmara do Município aprovou em sessão extraordinária projeto de lei que autoriza o município a enviar maquinário, equipamentos, juntamente com servidores com experiência em situações de crise, para reforçar as operações de limpeza e restauração da normalidade das cidades atingidas pelas chuvas. Na manhã desta terça-feira, as equipes chegaram na cidade de Mimbozo do Sul para colaborar com o trabalho.